Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, Minelvino Francisco da Silva, o Cangaceiro do Nordeste. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações, ajuda muito a sua inscrição. O Cangaceiro do Nordeste, Minelvino Francisco da Silva. No Nordeste existiu um valentão afamado, com murro matava a onça, quando ele estava zangado. O povo com esse homem vivia todo assombrado. Tenório Acaba Pagode chamava-se o valentão, porque quando ele chegava, em qualquer reunião, fazia todos correrem debaixo do cinturão. Aonde tinha uma festa, batizado o casamento, ele mandava que os noivos se despissem no momento, e ambos dançassem nus no maior contentamento. Ou quisessem ou não quisessem, ele obrigava a dançar, mas primeiro proibia um no outro se tocar, depois ficava com a noiva e mandava o noivo andar. Os homens daquela terra, vendo aquele desacato, quando avistavam Tenório, entravam logo no mato, bala pra ele era igual o feijão cozido no prato. Alguns homens que tentavam botar nele uma emboscada, atiravam em Tenório, mas era mesmo que nada. A bala batia nele, no chão caía amassada. Tenório partia em cima, botava o bruto no chão, agarrava pela goela com força e disposição, tirava o couro das costas na ponta do cinturão. A polícia contra ele, dia e noite o perseguia, botava cortes mais cortes para ver se o prendia, porém quando o encontravam ele desaparecia. Ele tinha uma bondade que não matava ninguém, batia de deixar mole e não roubava também, podia ser milionário ou não tivesse um vintém. Em outra localidade, tinha outro valentão, que este era uma fera, pior do que um leão, dava em pantera de soco, pegava a cobra da mão. O nome dele era Antônio, chamava-o Pulso de Aço, porque quando ele descia aquele pesado braço, no vivente que pegava, fazia dele um bagaço. Antônio, Pulso de Aço, sempre a notícia sabia, do tal acaba-pagode, no lugar que residia, desmanchava toda a festa que qualquer homem fazia. Pulso de Aço pensou, consigo eu vou passear, aonde está esse cabra que é o terror do lugar, vou fazer lá uma festa, quero ver ele acabar. No outro dia, aprontou-se com um revólver e um facão, uma boa cartucheira e bastante munição, para a terra de Tenório, viajou na direção. Em pesquisa viajando, em poucos dias chegou, nas zonas do Nordeste, um bom salão alugou, convidou o pessoal e grande baile formou. E Tenório logo soube, daquela festa animada, que havia naquele dia, brincava toda a moçada, Tenório consigo disse, vai ser bacana a caçada. Vou às dez horas da noite, quando a festa começar, tirar as vestes das moças e nuas tem que dançar, abraçada com os homens para eu apreciar. Pegou seus dois revólveres, um punhal e um facão, armou bem a cartucheira e na mesma ocasião, seguiu para a casa da festa com a cara de leão. Antônio pulso de aço, que já estava esperando, Tenório acaba a pagode com seu intuito nefando, umas dez horas da noite, Tenório ali foi chegando. Chegou à casa do baile e bem alto perguntou, quem é o dono da festa? Muita gente se assombrou, Antônio pulso de aço ligeiro se apresentou. Aqui quem manda sou eu, falou pulso de aço, se você acaba a festa, aqui encontra embaraço, porque nunca achei valente para não cair no meu braço. Tenório disse, rapaz, eu venho é bem prevenido, para fazer moça e rapazes dançar o casal despido, você vem me repelir, prepare seu pé do ouvido. Acho que você não sabe, meu peso neste lugar, quando se faz uma festa, primeiro vão me avisar, se não me pedir licença, festeiro tem que apanhar. Pulso de aço lhe disse, pois comigo é diferente, se você é valentão, encontrou outro valente, você é cobra senhada, eu sou pior que serpente. Tenório puxou a arma e um tiro disparou, porém atirou de banda, o outro se desviou, disparou outro em Tenório e nenhum dos dois acertou. Tenório, vendo que o outro tinha boa pontaria, que era destro no tiro, com coragem e energia, deu logo outro disparo para ver se atingia. Pulso de aço também, que conhecia as paradas, deu novamente um disparo, as balas foram encontradas, batendo uma na outra, ficaram despedaçadas. Deram diversos disparos para ver se atingiu, porém os dois se atiravam, o ponto certo perdiam, pois as balas se encontravam e amassadas caíam. Jogaram fora os revólveres, travaram-se nos punhais, os ferros alumiavam, igual o relâmpago faz, os homens eram dois touros, quando torcem, mata gás. Punhal batia um no outro, mas barriga não achava, pois se um era ligeiro, o outro se desviava, um lutava com perícia, com arte o outro brigava. Jogaram fora os punhais, cada puxou um facão, Tenório disse agora que vamos ver o durão, o outro disse sou eu que triunfo na questão. Era uma luta tremenda de se ver poeira voar, o verro frio tinia, chegava até faiscar, ninguém ali palpitava qual dos dois ia ganhar. Todo o povo nessa festa tinha ganhado a capoeira, deixou os homens lutando, pois não era brincadeira, da festa quem correu menos derrubava a bananeira. Conhecendo eles que, nenhum nem outro vencia, no tiro e na arma branca, nenhum dos dois se feria, jogaram fora os facões um para o outro, dizia. Já lutamos nos punhais, experimentamos na bala, vamos ver na força bruta, quem tem número na escala, quem tiver roupa bonita, que destranque sua mala. Tenório partiu para cima, agarrou o pulso de aço, com uma força temerosa, subiu ele no espaço, jogou por cima do corpo, quase lhe quebrou o espinhaço. Antônio pulso de aço, ligeiro se levantou, Tenório correu em cima, pulso de aço agarrou, deu nele tão grande queda que o cabra ainda bufou. Guarda comida cadeira, na luta eles reviraram, com quatro horas de luta, eles dois se conformaram, deram-se mãos de amigos, porque na luta empataram. Antônio pulso de aço, bem triste por se a jurar, de onde visse Tenório, nem mesmo perto passar, botava um corte por fora, a fim de não se topar. Tenório também jurou que nunca daria um passo, para o lugar que soubesse que estava pulso de aço, para não ter desavença ou haver grande embaraço. Tenório ficou tristonho, no sentimento profundo, porque dali ele era o primeiro sem segundo, encontrando outro igual, pensou sair pelo mundo. Para seguir pelo mundo, Tenório se preparou, comprou um bom clavinote, a cartucheira amarrou, com revólver e um punhal desse lugar viajou. Comprou também um chapéu, mesmo tipo cangaceiro, bigode bem torcido, um lenço de guerrilheiro, resolveu percorrer as ondas do mundo inteiro. Tenório seguiu viagem, de tudo bem preparado, para topar qualquer luta, porque era acostumado, não torcia da desordem se morresse era afinado. Numa grande travessia, residia um valentão, de nome Zé Ventania, esse horrendo cidadão, protetor de desordeiro de todo aquele sertão. Naquela grande fazenda, a pessoa que passava, que batesse na cancela, Ventania ordenava, um capanga ia atrás e o passageiro matava. Centenas de passageiros já tinham se acabado, naquela infeliz fazenda, era o pobre judiado, porque o tal Ventania era um lenhão assanhado. Tenório, bem prevenido, sua viagem seguia, dormia aqui e acolá, assim que anoitecia, ouvindo urros de fera que horrivelmente fugia. Por revés de sua sorte, lá na fazenda chegou, do tal de Zé Ventania, a cancela a encontrou. Ele abriu bem a cancela, com toda a força soltou. Quando Tenório soltou, a cancela que bateu, foi tão pequena pancada, que a serra estremeceu. Dois cachorros investiram, mas Tenório não tremeu. Para pegar na garganta do moço, um cão avançou, mas ele saltou de costas, seu clano e seu clavinote escalou, deu uns tiros tão certeiros que os dois cachorros matou. Os bandidos que estavam, olhando lá da fazenda, disseram, Volte, caramba, a coisa ali é horrenda, parece que aquele cabra veio mesmo de encomenda. Tenório, logo para a porta da casa grande, marchou, deu uma grande topada que o sangue enxurrou, a cabeça do dedão dessa topada arrancou. Mas ele, sem se importar, encheu o clavinotão, foi chegando lá na porta com muita disposição. Quem é o dono daqui? Perguntou nesta razão. Sou eu assim, respondeu o tal de Zé Ventania, disse Tenório, eu desejo um copo de água fria, porque venho no calor sentindo grande agonia. Ventania ligeirinho, pegou a água, ele deu, Tenório deu gole só, a água toda bebeu. Depois José Ventania perguntou o nome seu. Disse ele, eu sou Tenório, vulgo desmancha pagode, pois estou muito zangado, comigo nenhum cão pode, nunca encontrei um barbado para deixá-lo de bigode. Então naquela palestra, um frango se aproximou, parece que foi o cão que nessa hora o tentou, bem no dedo de Tenório o tal frango beliscou. O dedo estava doente da topada que ele deu, deu o frango uma bicada que logo sangue desceu, Tenório naquele instante ainda mais se enfureceu. Agarrou o clavinote, logo o gatilho puxou, disparou bem na cabeça do frango que esbagaçou, Ventania vendo isso na hora se azuretou. Gritou avança negrada, pegue esse bandido a mão, é muito desaforado, agarre esse ladrão. Avançaram em Tenório, todos de arma em posição. Tenório deu um pinote, seu revólver arrastou, deu uns tiros nos bandidos que dois ou três derrubou, e os outros partiram em cima, grande luta se travou. Atiraram em Tenório, mas ele se desviava e se enrolava pelo chão, o tiro não acertava, mas numa descarga dele sempre um defunto rolava. Acabou-se o tiroteio por falta de munição, ajuntou-se a jagunçada de foice pau e facão, foi uma luta tão grande que comoveu o coração. Tenório virou na hora, a cascavel assenhada, se enrolava pelo chão, rebatia a cacetada, de vez em quando um caía com a mão na punha alada. De trinta e quatro bandidos, somente quatro escaparam, uns vinte ficaram mortos, os demais se debandaram. Zé Ventania e mais três nessa hora se entregaram. Disse José Ventania, Tenório por caridade, não nos mate por favor, tenha de nós piedade, queira poupar nossas vidas pelo bem da divindade. Tenório disse, bandidos, eu sempre fui generoso, pois nunca matei ninguém, temendo a Deus poderoso. Foram vocês que fizeram eu me tornar criminoso. Não mato vocês agora, por ser muito obediente, e sempre temi a Deus, nosso Pai onipotente. Porém, se tu falsear-me, não deixo um pra semente. Respondeu Zé Ventania, aqui em minha fazenda, não te faltará mais nada, também não há quem te prenda. Sei que tu és um valente que vence qualquer contenda. Eu sempre adotei o homem, de força e disposição, que, estando aborrecido, luta e vence um batalhão. Portanto, fique conosco, de ti tenho precisão. O fazendeiro mandou, logo os mortos sepultar, mandou abrir trinta covas para o seu povo enterrar. Ficou Tenório, o valente, sem mais nada lhe faltar. Ficou Tenório, o valente, sem mais nada lhe faltar. Zé Ventania Tenório fingia ter amizade, fazia tudo por ele, dizendo ser de verdade, mas tudo isso fazendo debaixo da falsidade. Pois a morte de seu povo, ele sempre imaginava, tinha ódio de Tenório, que nunca se acabava, jurava no pensamento que ainda se vingava. Tenório ali na fazenda, bem satisfeito, vivia, participava da mesa, o que ele bem queria, viviam todos quietinhos, ninguém lhe aborrecia. Ventania, ocultamente, procurava descontar a morte de seus capangas, ele queria matar o Tenório cangaceiro para poder se vingar. Por uma infelicidade, o Tenório se deitou, estava muito cansado, no grande sono pegou, Ventania, velozmente, o pobre moço amarrou. Já tinha cinco bandidos que estavam de prontidão para matar o rapaz, todo de arma na mão, todos de arma na mão, esperando a hora H para aquela execução. Quando amarrou o Tenório, por esta forma gritou, Levanta-te, Valentão, a tua hora chegou, é agora miserável que vai saber quem eu sou. Tenório meteu os pés, quando aquele grito ouviu que estava todo amarrado, foi logo que pressentiu, não pôde se equilibrar, no chão de novo caiu. Fez um esforço terrível, as cordas não se quebravam, os bandidos ligeirinho por todo canto agarravam, com grossas e fortes cordas as pernas o amarravam. Disseram agora, bandido, precisamos acertar, matar-te nossos amigos, por isso as de pagar, sangrado devagarinho para poder nos vingar. Tenório disse aos bandidos, angado como leão, vocês se julgam valentes aqui no nosso sertão, mas são covardes de um jeito que são bons na traição. Para vocês serem valentes, eu só posso acreditar, se me cortarem estas cordas e comigo vir lutar, solto no campo da honra para poder me matar. Deus nos livre de ciúm, nós temos o que fazer, o touro está estando amarrado, saltaremos para correr, é mesmo que dá o pé a cobra para nos morder. Aí mandaram chamar toda aquela vizinhança, para ver do moço Tenório cobrar-se toda a vingança, ele aí da vida tinha perdido toda a esperança. Um fazendeiro mandou um capanga executar, atar Tenório no pau e cortando devagar, os braços depois as pernas até quando ele expirar. Ligeiramente amarraram o moço lá no mourão, para decapitar os braços de golpe em golpe a facão, e depois cortar as pernas sem a menor compaixão. O pobre moço já estava, da vida desenganado, vendo José Ventania, feito um leão assenhado, gritando para seus capangas, matem esse condenado. Pedro rebenta Lagedo, era forte cangaceiro, já tinha 110 mortes, esse grande desordeiro, tinha a cara enfarruscada e gesto de traiçoeiro. O fazendeiro mandou Pedro pegar o facão, para decepar o braço do moço lá no mourão, para todo o povo dali assistir a execução. Ligeirinho cangaceiro, um bom facão agarrou, em Tenório deu um golpe, Tenório se esprebuchou, o facão bateu de banda, somente a corda cortou. Assim que Tenório viu-se, tem as cordas cortadas, que já estava liberto, deu um pulo assim de lado, o outro partiu a ele como um cachorro danado. Tenório, por ser ligeiro, uma rasteira passou, no tal rebenta Lagedo, ele no chão se embolou, mas que depressa Tenório, seu facão lhe tomou. Juntaram-se os bandidos, de facão, faca e punhal, Tenório gritou para eles, vamos ver quem se sai mal, agora que vamos ver quem tem bom material. Um bandido, nessa hora, para ele se dirigiu, com o cacete na mão, como uma fera partiu, Tenório lhe deu um golpe, que o bucho no chão abriu. O tal rebenta Lagedo, ligeiro se levantou, foi em cima de Tenório, Tenório se desviou, de facão lhe deu um golpe, que até o crânio lascou. Um bandido por detrás, deu um grande bufetão, que o moço quase cai, mas deu-lhe um golpe a facão, que a cabeça do cabra abriu-se como uma mão. Assim a luta travou-se, só ouvia a gente gritar, o sangue dos que morriam, lavava aquele lugar, Tenório de um a um, com seu facão a cortar. Foi uma luta horrorosa, com esse moço valente, ele somente lutando, com um grande contingente, com uma hora de luta, não ficou um para a semente. Disse Tenório, infelizes, matei vocês sem querer, nunca tive em minha mente, de fazer ninguém sofrer, agora fui obrigado, matei para me defender. Agora vou viajar por este mundo além, não vou procurar barulho, não vou insultar ninguém, só mato quem me insultar, até eu morrer também. Porque quem com ferro fere, com mesmo será ferido. Foi palavra que Jesus disse ao servo querido, por isso eu devo acabar-me do mesmo modo abatido. Tenório seguiu viagem pelo mundo a viajar, ouvia os turros de onça fazendo a serra abalar, os leões só estavam urros fazendo a serra abalar. O moço, muito enfadado, no meio da travessia, acendeu um grande fogo no pensamento, dizia, eu daqui só sairei ali ao romper do dia. Aí cortou uma carne, pôs no fogo para assar, quando ouviu dentro da mata, pisando bem devagar, era um grande canguçu que vinha lhe devorar. Ele pôs lenha no fogo, fez uma grande fogueira, a onça jogava terra com seu ar de traiçoeira, dava urros que tremiam as pedras na cordilheira. O rapaz gritava assim, sai de mim, bicha maluca, eu estou acostumado, pega leão na arapuca, tu hoje encontras a tampa certa da tua cumbuca. A lenha se acabou, o fogo foi se abaixando, a onça devagarinho também foi se aproximando, Tenório que viu aquilo, outro plano foi formando. Juntou um monte de folhas, com a coberta embrulhou, e no pau grosso que tinha, ligeiro se encostou, puxou pelo seu facão e bem firme segurou. A onça, muito sutil, foi andando devagar, agachada pelo chão até que pôde encostar, deu um pulo na coberta e começou a martigar. Tenório estava escondido, em cima dela saltou, agarrou-a pela cauda, o braço todo enrolou, e disse, agora bichinha, tu vai saber quem eu sou. Com a força do seu braço, suspendeu ela no chão, a bicha deu um miau, ficou quase sem ação, Tenório, na fera bruta, desceu sem pena o facão. A bichinha dava esturros, muito além do que pantera, dava saltos horrorosos, aquela tremenda fera, dava guichada em Tenório, mas eu não sei de que era. O moço que tinha fé no gume do seu facão, dava golpe desmedido, com toda a força da mão, até que matou a onça, derrubou-a sobre o chão. Tenório disse, malvada, que ninguém te valeu, tu veio hoje pagar, alguém que tu já comeu, veio querendo matar-me, porém forte quem morreu. Tenório ali foi dormir, nada mais lhe incomodou, dormiu a noite todinha, até que o dia raiou, já depois do dia alto, ele dali retirou. Viajou o dia todo, a tarde pôde avistar, uma bonita fazenda que o fez admirar, ele chegou para perto, para ali se arranchar. Ele chamou-o de casa, uma velha lhe chegou, deu-lhe uma boa tarde, um moço assim lhe salvou, Jesus que lhe dê a mesma, ela também o saudou. Disse ele, minha dona, eu venho aqui implorar, uma hospedagem que eu possa mais me descansar, enquanto chega amanhã para eu poder viajar. Disse a velha, meu senhor, desculpe minha expressão, porque eu não dou pousada, aqui há nenhum cristão, moro só com minha filha neste deserto sertão. Meu marido há muito tempo que aqui foi falecido, eu fiquei com minha filha neste ermo entristecido, vendo a hora sermos vítimas de um sujeito atrevido. Tenório disse à senhora, tem mesmo toda razão, tem muito homem no mundo, perverso sem compaixão, que só vive para o mal e só pensa na traição. O moço, muito educado, da velha se despediu, a moça estava lá dentro, para a porta se dirigiu, o rapaz na sua estrada, sua viagem seguiu. Olendina era o nome daquela jovem querida, um coração de nobreza, dos pobres compadecida, por causa dela a viúva arriscava a própria vida. Olendina que escutou a velha desenganar, que ali não dava rancho, ficou a imaginar, e disse assim, mamãezinha, mande esse moço voltar. Tem aquela casa velha, ofereça ao cidadão, para ele se hospedar, embora durma no chão, porque nessa travessia pode topar um ladrão. É mesmo, disse a viúva, ele logo gritou, o rapaz já ia longe, porém o grito escutou, conheceu ser a viúva, ligeiramente voltou. A viúva disse, moço, eu não dei hospedaria, porém tem aquela casa que serve de rancharia, é melhor que o senhor enfrentar a travessia. O moço disse à viúva, nunca gostei de apostas, o meu pai sempre dizia, eu sigo suas propostas, quem não quiser passar mal, carregue a casa nas costas. A viúva deu risada com a resposta que ouviu, o moço para a casa velha, direito, se dirigiu, Olendina, satisfeita de tão contente, sorriu. Ele então chegando lá, no torrão se assentou, botou o saco no chão, um pouco se descansou, Olendina trouxe água e lenha a ele entregou. Tenório acendeu o fogo, aprontou o carne e comeu, encheu um copo de água, no mesmo instante bebeu, fez uma cama de folhas sobre ela, adormeceu. E quando ele acordou-se, tinha o fogo se apagado, o sono dele fugiu, ele ficou acordado, com o seu revólver junto e o bom facão afiado. Mais tarde, Tenório ouviu uns gritos muito assombrosos, lá na casa da viúva, uns ecos muito horrorosos, dizendo-me saltem monstros, perversos e excriminosos. Tenório ligeiramente o seu revólver apanhou, também pegou o facão, da casa se aproximou, dois sujeitos agarrados com a viúva encontrou. E ele que viu aquilo, gritou para os desordeiros, soltem a velha miseráveis, perversos, veis traiçoeiros, mas os bandidos estavam como leões verdadeiros. E para ele, responderam, vem você se condoer, seguir o corpo que agora você também vai morrer. Tenório disse, está bem, vamos lutar para saber. Um bandido, nessa hora, o seu revólver puxou, em Tenório deu um tiro, mas ele se abaixou, a bala passou na roupa, um botão ainda arrancou. Tenório, cego de raiva, foi seu revólver arrastando, por ser bom na pontaria, um tiro foi disparando, que um bandido caiu com os olhos revirando. O outro enfrentou Tenório, e um tiro detonou. Tenório, por ser ligeiro, da bala se desviou, deu um tiro no bandido, que ele já morto tombou. A viúva com a filha já estavam no quintal, chorando e rogando praga, aquele homem infernal, que viera pedir rancho com seu espírito do mal. Chorando, dizia a velha, que infeliz traiçoeiro, eu bem que aqui não queria dar pousada a passageiro, porque achei que ele era ladrão vil e desordeiro. Tenório chegou pra perto e disse, minha senhora, foi eu que vos defendi, naquela maldita hora, eu fui quem topei o peso, só parece caipora. Devido o morto à viúva, com a moça se conformou, que o rapaz viajante foi quem a ela salvou, a velha alegre e contente com ele se abraçou. Disse ela, seu Tenório, homem de grande valor, Jesus lhe mandou aqui, pra ser nosso protetor, livrou-nos do banditismo criminoso, malfeitor. Tenório lhe respondeu, muito obrigado, senhora, daremos graças a Deus, por essa bendita hora, já vencemos a batalha, por isso eu vou cair fora. Disse ela, não senhor, o senhor tem que ficar, a polícia amanhã cedo, preciso mandar chamar, ninguém pode lhe prender, que posso mandar saltar. Com a proposta da velha, Tenório se conformou, ficaram todos velando, até que o dia arraiou, olendina ao rapaz, o amor lhe consagrou. A velha mandou chamar, um vizinho muito honrado, a uma légua distante, mandou depressa um recado, para ir chamar ligeiro o capitão delegado. Depressa lá na cidade, o portador foi chegando, pelo senhor delegado, foi a um guarda perguntando, disse o guarda, o capitão saiu, está viajando. Por que o senhor pergunta? O guarda lhe respondeu, o velho naquela hora, por que o senhor pergunta? O guarda lhe interrogou, o velho naquela hora, a sua história contou, e disse a um sargento, que direito investigou. O sargento em duas praças, seguiram nesse momento, até chegar à fazenda, daquele acontecimento, para de perto examinar, aquele drama sangrento. Quando o sargento chegou, tinha um morto, e mascarado, ele foi tirando a máscara, era esse o delegado, o outro era o escrivão, que morto estava de um lado. O sargento horrorizou-se, com aqueles dois inditosos, disse ao pessoal da casa, são vocês vitoriosos, mataram, foi dois ladrões, perversos e excriminosos. Pegaram logo os cadáveres, para a cidade levaram, e aos parentes dos mortos, chegaram lá e entregaram, Tenório e as mulheres, bem satisfeitos, ficaram. A velha devido o bem, que Tenório fez a ela, deu a ele uma fazenda, e bom cavalo de cela, ele na outra semana, casou-se com a donzela. Muito bem ficou Tenório, um indivíduo corajoso, nunca foi homem medroso, ele era um valentão, lutou com disposição, venceu todos os assassinos, infames vis e felinos, não maltratava os morfinos, o vencedor da questão. É isso aí, meus queridos, literatura de cordel, imagens do sertão, o cangaceiro do Nordeste. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajuda muito.